Vamos ver aí, vamos mostrar aí para o nosso telespectador essa prisão aí no ônibus, também uma mulher, né? Ele saiu do Pará, com destino à Teresina, né? Foi interceptado pela polícia e olha só, a mulher estava levando vários quilos de droga na mala. Meu Deus, vamos ver. Quase meia-noite, estamos aqui no posto fiscal da Tabuleta, em Teresina. Liga Teresina, a cidade de Timão, no Maranhão, quando a polícia civil, através da DENARC, conseguiram efetuar a prisão dessa mulher que estamos vendo aqui. Uma abordagem feita por toda a equipe da polícia civil, através da DENARC, nesse ônibus, que saiu aí de Belém do Pará, com destino à Teresina. Uma mulher foi presa com essa grande quantidade de maconha entorpecente, mais de 10 quilos de maconha apreendida. Ela estava trazendo esta droga para a Teresina e foi presa aqui nessa ação da polícia civil, através da DENARC, o delegado Samuel Silveira, que realizou a prisão junto com o trabalho de uma policial formidável. A Catrina e também a sua irmã, que conseguiram localizar essa droga nesse ônibus dessa empresa que estamos vendo aqui. E essa mulher estava ou tinha saído de Belém com destino à Teresina. Essa é ação 08 do DENARC, tudo isso realizado a partir de um estudo já feito pela inteligência da Secretaria de Segurança e que nós estamos aqui executando. Então, isso tudo faz parte de um contexto de investigação dentro da rota do tráfico, que não necessariamente viria de Timon. Particularmente, na manhã de hoje, nós estamos atacando o tráfico de drogas que vem do norte do país. Não é isso? Sobretudo da região de Belém. E conseguimos sucesso. Aproximadamente 10 quilos de droga foi apreendida com uma moça natural da cidade de Fortaleza. Essa moça, ela teria ingressado no ônibus na cidade de Paraupebas. Lá, transportou a droga que teria destino final aqui em Teresina. E eu acho que vão ter umas bocas de fama aí que vão faltar a droga que a polícia pegou antes. Tem alguma conexão com o Goiânia? Tem, tem conexão. Tem conexão com o Goiânia. Essa droga iria ficar, ela é natural de Fortaleza. Essa droga, o senhor já tem informação? A presa é natural de Fortaleza, né? Mas o destino da droga, pelo que dá conta da investigação, seria Teresina. Então, já tem informação se esta mulher tem outras passagens por tráfico? A priori, não teria. A Teresina respeita a essa droga, é sua? Você estava ganhando quanto para trazer essa droga para a Teresina? É a primeira vez que a senhora faz esse tipo de tráfico? Você tem que pegar essa droga onde aqui, Teresina? Tá aí, ali. Lamentável, né? As mulheres cada dia mais envolvidas aí no mundo do crime, especialmente no tráfico de drogas, viu, Renato? É de uma tristeza muito grande. Isso não é empoderamento, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Já, já, a gente volta com mais informações para você. Até já. Tchau. Tchau.